MÚSICA Um beijo pra Monique também Olha, que vocês sejam ainda mais felizes Porque de fato, a chegada do bebê É um negócio, olha, é um espetáculo Depois quero saber se é menino ou menina, hein? Parabéns pra vocês E um beijo meu de toda a equipe, né, Nininha? Que essa coisa de grávido se espalha Não é verdade, Lizinha? Vai se espalhando, é uma coisa ótima É energia boa Porque quando você tá com saúde Tem ali o bebê crescendo Ai, que coisa boa demais, eu tô até arrepiada Vou mudar de assunto, eu choro, gente Deixa eu contar um negócio pra vocês Essa receita que a gente vai fazer agora é imperdível Quem mandou aí recadinhos pro Twitter, né, durante o intervalo Viu que a gente tem aí propostas diferentes Porque essa daqui já tem uma calda Mas você pode servir sem a calda também A gente vai entender, né, em que situação coloca calda Ou se coloca calda em todas as situações Você pode escolher o que tem nessa calda Eu só sei que não tem açúcar e não tem glúten E você não pode perder Quem vem pra ensinar essa delícia Ela já vem mais uma vez Culinarista Jarda Saraiva, seja bem-vinda Você é a conhecida aí do público Nada açúcar, nada de açúcar Zero açúcar Zero açúcar Você muda todas as receitas Tudo Olha que legal E é divertido, não é? É divertido, não, porque eu falo que parece meio coisa de professor pardal, né Você fica na cozinha assim Testa Inventando, testa, de repente você vai com a... Ai, vai dar certo Ai, não dá Vai inteira pro lixo Ai, terrível Mas, esses testes aí, agora com uma certa experiência, claro Sempre facilita Você já sabe, isso aqui, com isso aqui, tá, tá, tá Certeza que vai dar Normalmente, olha, eu tenho 80% de acerto de primeira Olha que bacana, olha E você muda tudo mesmo Mudo Desde um bolo aí de chocolate Aquele básico, tradicional Um cenoura Até essa delícia Até essa delícia Naked cake Tudo a gente faz sem açúcar Muito bom E você quer começar por onde? Vamos começar pela massa? Porque daí ela descansa um pouquinho pra chegar no ponto Então, vamos começar É muito simples, Carol Olha, nós vamos pegar farinha de amêndoa No tradicional farinha de trigo, né No tradicional farinha de trigo Como a massa tem um segredinho que eu vou te mostrar Então eu vou começar mais rapidamente pela massa Que daí, enquanto ela estiver dando o ponto Eu te conto o segredinho Tá Aqui eu pus Farinha de amêndoa Fécula Fécula de batata Fécula de batata Tá Amido de milho Certo, que tá aí na nossa receitinha Tá tudo na nossa receitinha O grande segredo dela É Farinha de coco Farinha de coco Então tem que ter Tem A farinha de coco tá em menor quantidade Tem menor quantidade Tá, mas tem que ter a farinha de coco pra dar uma liga, né? Tem que ter Porque na realidade, assim A farinha de coco é uma farinha Que você tem que tomar muito cuidado pra usar Aqui eu pus um ovo Tá, um ovo inteiro Deixa eu só Por que tem que tomar cuidado com a farinha de coco? Já vou te contar Deixa eu só pôr as coisas aqui Enquanto eu vou dar o ponto na massa Você me conta Eu vou te contar Isso que você colocou agora foi? Eu pus adoçante Certo Só me dá uma colherzinha Adoçante forno O adoçante forno e fogão Tá Você prefere a sucralose? Eu prefiro a sucralose Tá Até porque em massas Porque a sucralose não tem o ciclamato Ela reage melhor Entendi Ela é mais saudável E vai um pouquinho de manteiga, né? Um pouquinho de manteiga Porque na massa sem manteiga Não tem como dar liga Não tem como dar liga Aqui, olha Um quarto de xícara de leite desnatado Tá Uma pitadinha Mas, gente, olha Pitadinha é meia colher de café Porque senão ela vai roubar muito a cena Tá De canela em pó Tá E fermento Pus tudo aqui Agora nós vamos começar E eu vou começar a mexer E você vai falar Ai, que coisa esquisita Tem muito ingrediente Tem muito ingrediente Mas pra substituir Dá um ponto legal Dá um ponto legal A mesma coisa Porque, por exemplo Não adiantaria Eu tentei fazer essa receita Agora eu vou te falar Da farinha de coco Eu tentei fazer essa receita Sem a farinha de coco Só substituindo por amido Fécula E ela não dá a mesma liga Agora a farinha de coco Você tem que tomar muito cuidado pra usar Porque ela puxa muito o líquido da receita Então, às vezes você Eu já cheguei a testar uma vez um bolo E tirei totalmente a farinha E pus só a farinha de coco Ficou seco Não Impossível de se comer Foi pro lixo Entendeu? Olha que interessante A farinha de coco Porque o coco é desidratado Tá Ele tira toda a água E toda a gordura do coco Pra chegar na farinha Então, o que que acontece? Quando eu coloco O ingrediente seco Aliás, úmido Ela puxa Puxa tudo Mas nesse caso Você acrescentou um pouquinho Da farinha de coco Que ela é em menor quantidade Como você já explicou Sim Por quê? Porque a liga A gente só consegue se colocar A farinha de coco Só consegue se colocar Ela tem um pouquinho mais de gordura Uma gordura boa, né? Não, é saudável, né? Super É uma gordura saudável Ajuda a reduzir o colesterol Então, a gente diminui A quantidade de manteiga Diminui a manteiga Colocando a farinha de coco também Exatamente Vai ter mais gordura boa Ah, legal E você tá colocando Duas gorduras boas Você tá colocando A farinha de amêndoa Também, é verdade Né? A de amêndoa também Tá vendo aqui, ó Olha como ela já deu a liga Ah, bonita, né? Ficou uma massa bonita Olha que massa bonita E rápida, né? Rápido, tá? Aqui, ó Tranquilo Importante Os... Eu já tinha peneirado Tá O amido e a fécula antes Tá? Então, nós temos É uma... Agora, eu gosto de fazer Olha E deixar sempre Antes de pôr na forma Eu deixo sempre cinco minutinhos Descansando Tá Olha como ela fica Vou tirar aqui do bol Pra você ver Olha como ela fica Uma massa Gostosa Super macia, né? Fofinha E já tá pronta pra abrir Ah, entendi Eu não vou abrir com rolo Eu vou abrir direto Na minha forminha Ah, legal Mais fácil ainda Mais fácil ainda Tá Não tem segredo Esse é o ponto Esse é o ponto Tá Agora, gente Tem o seguinte Não deixa ficar muito tempo Você pode assim Falar Antes de pôr na forminha Eu vou bater meu recheio Tudo bem Mas não vai me deixar Meia hora, quarenta minutos Porque ela vai ressecar Ah, que é o que acontece Quando não tem glúten Exatamente Entendi Nós estamos trabalhando Sem glúten E estamos trabalhando Com adoçante O adoçante também tem Uma tendência De puxar o líquido Entendi Então temos que tomar Esses cuidados Olha, isso é importante Claro que vai chegar Num resultado final Igual O sabor Eu tenho certeza Que vai estar Sensacional Mas é claro Que pras pessoas Às vezes que estão Acostumadas a cozinhar E prepararem as receitas Tradicionais Com açúcar Com glúten E tal Podem até Estranhar E falar Nossa, mas Peraí Na hora de fazer É muito diferente Não é Respeitar os tempos Que você colocou Respeitar Uma receita bacana Que quem tem A doença celíaca Não pode consumir O trigo De jeito nenhum Quem não tem Não tem problema Também tirar De vez em quando Então é uma receita Para todo mundo Tranquilo Aqui nós estamos Com a massa Pronta E agora A gente vai para o recheio Agora vamos para o recheio Por que ali tem Então duas Isso que eu ia te perguntar Duas opções Opção com calda E opção sem calda Olha, eu gosto De pôr Às vezes Eu fiz ali uma caldinha De um creme de damasco Nossa, bonito E aí a pessoa É uma questão de decoração Entendi Sabe, de você gostar Porque na realidade O tradicional Eu teria que colocar Açúcar de confeiteiro Mas eu estou trabalhando Com um produto Sem açúcar Entendi Então você deu uma adaptada E pensou numa caldinha Pensei numa caldinha Ah, eu não gosto Dessa carinha meia esbranquiçada Então você coloca uma caldinha Legal, fica bem bonito Fica bonito Muito legal Então vamos lá Vamos lá Vamos primeiro bater E depois misturamos Tá E aí a gente já vai colocar Na forminha Achei legal A pessoa que você deu Que pode servir pequenininho E grande Vou fazer grande também E eu já Devo até o rendimento Porque na grande Nós temos Se for forma de aro removível Número 18 Rende duas Duas tortas Nossa, com essa receita Que bacana Com essa massa Com essa massa Rende duas Rende bem E se for na individual Aro nove Dá sete tortinhas Nossa Tô impressionada Aqui eu coloquei Achei que ia dar uma só Não, não Dão duas Dão duas Você vai ver Olha, aqui eu coloquei Creme de leite Light A quantidade Eu tô sem a quantidade Aqui Mas vai passar É 100 miligramas De meia caixinha Meia caixinha Tá Então eu coloquei Dois ovos E tô colocando Quatro colheres De sopa De adoçante Culinário Culinário E já vou colocar Um pouquinho De uma colherzinha De café De fermento Em pó Tá, de fermento Em pó Então vai fermento Vai fermento No recheio Pra deixar ele um pouquinho Ajudar a deixar um pouco Mais airado Agora vamos fazer barulho? Vamos lá O Pacheco agora grávido Sobe, som 1, 2, 3, 4 Kiss me all before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you're the best I got that summertime Summertime sadness It's like that summertime Summertime sadness Got that summertime Summertime sadness Oh, oh, oh Think I'll miss you forever Like the stars Miss the sun Aê Aqui Vamos lá Então a gente bateu Aqui É Colocamos o creme de leite Ah, esse daqui Eu tô com a da massa Depois eu preciso Nilzinha Vê pra mim As quantidades A outra é a do recheio Agora que eu vi que essa da massa Só pra gente relembrar A gente bateu Creme de leite Creme de leite 100 gramas 100 ml Dois ovos Dois ovos Quatro colheres de sopa De adoçante E agora E uma colher de café De fermento em pó Obrigada, Elisir E uma colher de café de fermento em pó Isso que eu não tava lembrando O fermento Tá, agora eu coloquei aqui Ah, então a ricota não vai bater Não, 250 gramas de ricota Que eu já esfarelei Tá Estirei também a aguinha dela Tá Aqui eu tô colocando 50 gramas De xerém de castanha de caju Olha Porque a castanha de caju Chega muito próxima Do que seria o grão de trigo Entendi Pra ficar o crocantinho Pra ficar o crocantinho Ah, mas e se eu quiser pôr castanha do Pará Pode pôr? Pode ser também O importante é que ela esteja assim Frituradinha Frituradinha E deixa até mais saudável Porque nós estamos falando Ah sim, fica mais funcional De oleaginosa, né? Boa ideia Agora, aquilo que eu bati no liquidificador Eu vou acrescentar aqui Ah O recheio é diferente mesmo E o legal é que vai ficar o pedacinho Então a gente vai sentir a alva passa Vai sentir a castanha A castanha A ricota também não vai estar batida Não Hum, legal Tem gente que não gosta de ricota esfarelada Se você não gostar Na hora que você colocar os líquidos no liquidificador Você pode colocar a ricota também Entendi Não tem problema Ela vai ficar um pouco mais pastosa Tá Tá Agora aqui eu misturei bem Meu recheio está pronto Nossa Ficou lindo Muito legal Né? Muito bem adaptado Porque é tudo Gente, tudo adaptado É interessante quando a gente tem vontade de comer alguma coisa E você fala, pô, será que tem a versão light? Será que tem uma versão saudável? Eu disse, quando a gente não encontra Dá uma frustração Que aí você tem que matar a vontade Você acaba comendo o negócio mesmo, né? Então quando você encontra a opção adaptada Pra que comer o tradicional cheio de gordura, de tudo Tá aqui, eu tenho certeza que o sabor vai ficar igual Aqui nós temos, agora, aqui As forminhas que eu te falei, Carol São essas, olha Tá Essa daqui, então a gente tem duas dessas Essa daqui é o aro 18 18 Seria aquela grande Tá Dá pra fazer duas dessas Fundo Removível Removível Tá Essa daqui é aro 9 Fundo removível Dá pra fazer 7 Dá pra fazer 7 Bastante Bastante, né? Então aqui eu tenho a minha massa Olha como ela já mudou Olha como ela seca rápido Tá vendo, ó Olha, e a gente foi rápido, né? Fomos rapidinho Aqui Já, já tava começando a endurecer Já tá Por isso que eu falo Farinha de coco Você tem que usar Com uma certa Rapidez Tá E a gente só deixa pra Agora aqui, ó Pego aqui a minha massinha Rende bem mesmo, hein? Rende, porque na realidade Eu vou abrir ela Não vou abrir grossa, não Porque se eu abrir muito grossa Aí eu não Aí ela fica meia Borrachenta Não é legal Tá Tá Olha que legal Pra fazer e dar de presente de Páscoa Não, muito legal Muito legal Coloca numa embalagem bonita, né? Assim Nossa, que legal Com cartãozinho Olha, boa ideia E outra Essa massa aqui também Você pode aproveitar Pra outras Outros recheios, né? Outros recheios Olha, aí eu puxo aqui Porque eu não posso deixar Ela passando Da forma Tá Tá Então eu vou deixar aqui Vou usar a colher assim Porque eu prefiro Aí vai de cada um Pra poder cortar Pra poder cortar Quanto tempo de forno? Eu vou colocar Em forno pré-aquecido Tá Por 10 minutos Tá, é rápido? Não, é Só a massinha Ah, vai amassar antes Só a massa Agora que tá o segredinho Eu faço uns furinhos aqui Com o garfo Uma ponta de faca Aí eu vou pôr mais um aqui E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esta massa Vou levar ao forno Vou pré-aquecer por 10 minutos Tá Tirei do forno Depois desses 10 minutos Imediatamente eu vou Olha, essa aqui já tá pronta Faz os furinhos Faço os furinhos Levo no forno Tá Tá, vamos pôr essa aqui no forno Mas eu já tenho outra aqui Ah, você vai trazer Então pra gente rechear Vou trazer pra rechear Tira aqui Deixa eu ver como é que ela fica Sem o recheio Muito bonita essa massa Olha, fica bem legal É esse o ponto Tá Ela vai começar a dourar Tá Legal Esse o ponto dela Aí agora Agora eu vou pegar Deixa eu passar essa massa pra cá Vou pegar Vou pegar Me empresta Uma colher Vou pegar a massa Eu gosto de fazer assim Para não correr riscos Certo Agora eu coloco o meu recheio aqui Hum, entendi Então não vai tudo pro forno Primeira massa Primeiro você vai fazer a massa Agora é importante que você sempre dê uma arrumadinha assim, ó Que você veja que ele chegou bem na bordinha Arruma com a colher, com carinho Porque essa massa tem a fécula É E ela tem, às vezes, ela dá um, cria naturalmente na hora que você assa Ela cria um vãozinho Entendi Mas é por causa da fécula Mas agora quanto tempo mais de forno? Porque na massa tem ovo, né? Tem ovo Agora eu vou levar pro forno por aproximadamente 30, 35 minutos a 180 graus Tá E a massa não endurece? A massa não endurece Não, porque agora eu tô pondo uma grande quantidade de líquido aqui, ó Tá vendo como ela tá molinha? E já vai deixar bem molhadinha, entendi Que bonita, olha Exatamente, olha Agora eu pego aqui E fica igualzinho, então Igualzinho Olha só Só levar ao forno Só levar Agora voltamos pro forno Por mais 30 minutinhos Então não tem segredo É só respeitar aí Primeiro a massinha, depois coloca o recheio Claro, e não pode passar muito tempo esse primeiro ponto da massa Se não acontece que você coloca o recheio e deixa mais uns 30 minutos Aí sim Não pode dar problema, né? A massa inicialmente sempre deixar 10 minutos Porque se você deixar ela dourar completamente, você vai deixar a massa dura É, perde o ponto Aí perde o ponto É 10 minutos É, começou a dar uma douradinha Tira E... Ah, mas tá quente É quente mesmo É quente mesmo Vai pegar a massa quente e vai pôr o recheio Se você deixar a massa esfriar, a massa vai endurecer Entendi Então é quente mesmo, põe o recheio Até porque o recheio vai ajudar O calor da massa vai ajudar a cozinhar o recheio mais rápido Aí volta pro forno Meia hora, 30, 35 minutos Você vai depender um pouco do forno de cada um 180 graus Você pode fazer o teste do palito Também Colocou o palitinho, tirou Não grudou nada Tá perfeito Pode tá pronto Quando pode tirar E ele vai começar a ficar douradinho Muito bonita Se você colocar ali um papel Colocar, olha Um recadinho Pra dar de presente na Páscoa Pra mudar um pouquinho a história do ovo Do ovo Adorei a sugestão Deixa eu passar pra vocês o contato da Jarda Que, como vocês sabem Ela é realmente conhecida por adaptar todas as receitas Zero açúcar Então quem tem diabetes pode consumir as receitas dela Olha, numa boa Que com certeza é sucesso Telefone 0 operadora 11 998709718 998709718 Vamos lá comer? Vamos lá Vamos E no Face também Posso comer o que eu quiser? Posso colher? Deixa eu pegar o pratinho pra você Eu vou querer que tenha a caldinha de Damasco Faz o seguinte, ó Se joga no final de semana Obrigada pelo carinho Obrigada pela companhia Ótimo final de semana Segunda a gente tá de volta com muito mais Você Bonita Meio de e-meia Te espero Tem Dr. Roberto Navarro Tem Maluzinha Segunda-feira O programa tá uma delícia Obrigada pelo carinho Um beijo Um ótimo final de semana pra você Obrigada, viu? Beijo Beijo Beijo